Chico Lopes Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vinha pela rua Quase que eu morro de rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse oifundo Não conheço um oifundo assim Pra chorar como ele faz Outro dia eu vinha pela rua Quase que eu morro de rir Viu Chico Lopes que passou por mim Ele chorava pra fazer assim É demais, é demais Como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim Pra chorar como ele faz Ah, 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 ah É demais, é demais Como jornaz e sabo Não conheço shampoo assim Vai chorar noelinha, vai É demais, é demais Como fungues e shampoo Não conheço shampoo assim Vai chorar noelinha, vai Vim jogando e passou, fui direto, lascou-se